Música Então galera chegamos em Aracaju Chegamos aqui em Aracaju A gente está meio perdido aqui porque o GPS parou de funcionar aqui Mas está tentando né A gente vai tentar buscar informação mas a gente chegou aqui em Aracaju Que fica o campo de Aracaju e tal Bem maneiro mesmo Vai demorar 20 minutos Deixa eu ver que horas são aqui Precisa só se colocar São 16h53 E a gente vai chegar lá 15h03 Vão ser 20 minutinhos Vão ser 20 minutinhos A gente vai chegar lá 17h13 E vão demorar 15km Até lá Então quando a gente chegar lá eu falo com vocês Falou, falou Bom, vamos montar a barraca Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já botou a luz aqui. Então gente. Estamos aqui na barraca. O pai está enchendo aqui o colchão. Aí a barraca. A noite conseguimos armar. Está lá o Luca. Lá se matando. Lá enchendo o colchão. O salão é imenso. Todo ele no piso. Dois quartos grandes. Dois metros e dez de altura. Por enquanto a gambiarra. Está mentira. Vem sozinho. Sem você. Sente meu filho. E aí. Galera. Estamos saindo aqui do mercado. Lá o G Barbosa. Não dá pra ver. Estamos saindo de lá. Chama G Barbosa. A gente já vai lá pro campinho de novo. E talvez a gente vá pra Lagoa dos Sambaquistas. Então falou pra Deus. Não manda a tia. Não manda a tia. Não manda a tia. Não manda a tia. Você vai pegar? Vamos lá. Então galera, a gente saiu aqui do... Tem até toboar. A gente vai sair agora. Agora estamos saindo aqui da lagoa dos tambaquis. Meu pai está ali mexendo o GPS para a gente ir lá para o camping, lá em Aracaju. Acho que vai ser mais ou menos uns 50 minutos. Para a gente chegar lá. Quando chegamos na parada, a gente volta. Música... 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 Música...